Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Neste vamos mostrar como fazer um truque utilizando o recurso de máscara do Adobe Premiere Pro. A minha opinião é muito simples. No final deste vídeo vocês vão encontrar um link para assistir na íntegra o resultado deste trabalho. Então vamos trabalhar? Eu já estou com tudo pronto aqui. Eu vou mostrar para vocês. Já estou com o Adobe Premiere aberto. Eu já fiz a filmagem. Vamos arrastar para a timeline. Para ir rápido, né? Vamos direto no que interessa. O que eu quero? Olha, eu fiz uma filmagem onde eu mostro. Eu passo a mão no tapete para valorizar. Vamos aumentar aqui os quadros. Vou aumentar essa. Passo a mão, vou passando a mão. Certo? Até chegar uma hora que eu começo a levantar. Então vamos posicionar esse quadro, quer ver? Vamos abrir aqui para ficar maior. Vamos posicionar minha mão bem no tapete aqui. Então aqui ela começou, já estou arrastando. Aqui eu começo a levantar a mão. Vou voltar dois frames. Bom, voltei. Vamos fechar aqui a tela maior. E vamos pegar agora... Qual é a ideia aqui? É fazer aparecer uma garrafa de vinho. Na medida que eu for levantando a mão... Essa é a ideia, tá? É fazer essa garrafa aqui aparecer. Então vamos deixar ela pequena. Vamos travar aqui, querendo? Para o adobe não... De novo. Agora vamos posicionar e deixar a garrafa de vinho do tamanho. Esse aqui é um desenho, um PNG, tá? Eu peguei na internet. Olha, qual é a ideia aqui? Vamos ver? Então eu vou pôr aqui onde está minha mão. E vamos fazer essa garrafa aqui aparecer. Acho que está muito grande, né? Olha, o tamanho aqui é só para pegar a ideia. Porque o tamanho a gente muda aí. Dependendo aí do... Aí tem uma estátua aqui, que é um pouco maior que a garrafa de vinho. Acho que está bom o tamanho. Ok? Agora nós vamos partir para fazer uma máscara. Olha, se você pegar aqui... Nós vamos aqui no... No adobe... Adobe... Edição efeitos. Vamos aqui na função opacidade. Essa função opacidade, ela dá o recurso de máscara. Está vendo? Opacidade. E aí vamos pegar a caneta. Vamos pegar essa canetinha e fazer a máscara em volta do nosso vinho lá. Então eu vou abrir de novo para ficar maior. Se não fica difícil, né? Eu vou aumentar, dar um zoom aqui. 100% acho que está bom. E fazer uma máscara aqui, em torno da garrafa. Vamos pegar só, aumentar um pouquinho mais aqui. Olha, só para vocês observarem. No momento que eu abaixar essa máscara aqui, o vinho vai sumir. Estão vendo? Está claro? Está entendido isso? Então, se eu fizer uma máscara com adobe, à medida que eu vou levantando a mão, eu vou posicionando essa máscara para fazer o vinho aparecer. Então nós vamos voltar aqui. Vamos dar o início, quer ver? Olha, já gerou uma máscara 1. Nós vamos dar o início aqui, olha. Poder considerar essa máscara a partir desse momento. E aí o que nós vamos fazer? Deixa eu voltar aqui. Normal. Normal. Vou aumentar essa tela, porque aí eu vou precisar ficar olhando aqui. E à medida que a gente for andando, vamos de frame em frame, de 2 em 2. Vamos dar um 100% aqui. 100%. 75% está bom. Vamos lá começar, então? Olha, a medida... A medida que eu for levantando a mão, eu vou levantando a máscara também. Então, olha. Eu vou... Vamos, só para ser rápido, 4 frames. 4 frames, andei 4 frames. Vou subir um pouquinho a minha máscara nos meus dedos. Vou mandar mais 4 frames. Subo mais um pouco a minha máscara. Mais 4 frames. O ideal é, quanto menos frames você levantar a máscara, mais preciso fica, né? Mais bonito fica. Mas é só para ensinar. Levanta um pouco a minha máscara aqui. 1, 2, 3, 4 frames. Levanta mais um pouco. 1, 2, 3, 4. Levanta mais um pouco. E aí, sucessivamente. Aqui eu já passei dos limites. Bom, deu para entender a ideia, né? Certo? Vamos voltar aqui um pouco. 1, 2, 3, 4 frames. E levantar um frame. E levantar uma máscara. Levantar uma máscara. Bom, turma. Deu para perceber que é simples? Então eu vou, na verdade, mostrar o trabalho pronto para vocês. Tal, ok? Senão fica muito demorado. A gente volta já já com isso pronto. Mas vai levantando o frame e aí você não vê o efeito aí aparecer. Um minutinho só. Vamos passar para a próxima fase aí. Pessoal, agora, uma vez tudo feito. Nós subimos a máscara de 4 em 4 frames. O ideal é fazer com menos, tá? Vamos mostrar o resultado. Só para vocês verem como ficou. Depois, no final, como eu já falei, né? Tem um vídeo lá que vocês podem assistir na íntegra. Todo o trabalho. Uma ideia aqui. Vamos puxar para cá. Vamos ver como ficou esse trabalho aí. Deixa eu só, um minutinho só. Deixa eu acertar aqui. Vamos voltar à imagem normal. Bom, então é essa a ideia aqui, ó. Depois, na verdade, é cortar esse início aqui. Mas vamos lá. Só para ver como ficou. Vou fazer uma mágica para quem gosta de vinho, talvez. Então, só para... Aí eu dou uma valorizada, que poderia ter valorizado melhor aí. Levantar o tapete. Começo a arrastar a mão. Vamos ver se ficou certo aí o encaixe. Pronto. O vinho apareceu. Apagou porque a imagem... Eu não continuei com a imagem. Quer ver? Um minutinho só. Vou mostrar por que que apagou o vinho aí. Olha, porque essa imagem do vinho, eu tenho que seguir até o final do vídeo. Então, vamos de novo aí, mostrar. Como fica. Olha lá. Agora eu vou levantar a garrafa de vinho e vai continuar na mesa aí. Então, essa é a ideia aí. Então, é a criatividade. Com Adobe, você tem vários recursos para fazer truques. É sensacional. É sensacional. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Se gostaram, dê um like aí e faça a inscrição no nosso canal. Que aí tudo de novo aí é o modo para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.